Triunfo absoluto dos atletas portugueses que participaram no Cross Internacional da Fuensalida, em Toledo, onde Domingos Castro, em 10.500 metros, e Rosa Mota, em 4.500, ganharam sem nenhuma dificuldade aos seus rivais. Domingos Castro repetiu vitória nesta importante prova e o seu irmão Dionísio obteve uma magnífica segunda posição exatamente a mesma classificação que no ano passado, ainda que desta vez a diferença entre ambos os atletas, 34 segundos, tenha sido superior. Domingos Castro confirmou a sua classe indiscutível a partir dos primeiros momentos da prova, imprimindo um ritmo veloz que os seus mais diretos rivais, o espanhol José Luís González e o mexicano Arturo Barrios, não conseguiram suportar. Eu, Dionísio e o Eduardo Henriquez, estamos muito bem, como deviam reparar, o circuito está muito difícil, muita lama, e os canianos saíram muito fortes para a frente, e somente eu é que acompanho os canianos, e como deviam ter visto, eu ganhei com facilidade, porque neste momento estou em grande forma, e penso que esteve a isso. Eduardo Henriquez, do Sporting, também conseguiu impor velocidade num terreno duro e com lama, que exigia grande esforço, dominando o mexicano Arturo Barrios, vencedor da passada edição da São Silvestre de Madrid.